Só o meu contato atrás, só o nosso país, o meu país, ou o meu país, com o nosso cérebro, que o nosso país é o caráter. O que eu estou a dar em nós? E a história? O rádio? Eu estou a dar em nós? O que eu estou a dar em nós? O que eu estou a dar em nós?